Oba, oba, oba! Oba! Salve, salve, batuque! Então vamos começar batucando. É, comai! Sem massagem, mulher! Tem resenha depois! Olha o samba mandando no terreiro Tá me convidando pra sambar Olha o samba mandando no terreiro Tá me convidando pra sambar O pavode é o povo brasileiro E a voz desse povo quer cantar E por todos os cantos do país Nosso samba virou religião Desse clima a galera tá feliz Todo mundo firmando no refrão Chama! Tem que ter batucado o ano inteiro O pavode só para de manhã Tem que ter batucado o ano inteiro O pavode só para de manhã A conversa do pão de compandeiro O pavode se entende com cantar A lourinha chamou no rei quebrada A pretinha sambou de pé no chão De pé no chão, no chão, no chão, no chão O pavode está dando seu pecado É o Brasil todo na palma da mão Quero ver quem vai sambar Quero ver quem vai mexer Quero ver quem vai sambar Quero ver quem vai mexer Com todos os cantos do país, nosso samba virou religião Nesse clima a galera tá feliz, todo mundo firmando no refrão Vem que tem batucado o ano inteiro, pacote só para de banhar Vem que tem batucado o ano inteiro, pacote só para de banhar Na conversa do pão de companheiro, o cavalo se tem de contratar A lourinha chamou no requebrada, a pretinha sambou de pé, de pé, de pé, de pé no chão O pagó está dando seu recado, é o Brasil todo, é o batuque na palma da mão Quero ver quem vai sambar, quero ver quem vai mexer Quero ver quem vai sambar, quero o quê? Quero ver quem vai sambar, quero ver quem vai mexer A festa estava animada, o canto da rapaziada encantou A moça que estava parada no canto, ficou empolgada, entrou na roda de samba e sambou Não viu o vento bater na saia, caiu a noite inteira na ganda Não viu o vento bater na saia, caiu a noite inteira na ganda É o cara que eu faria, caiu a noite inteira na ganda Não viu o vento bater na ganda, caiu a noite inteira na ganda No teu jeito de zambar Fazia um mexe, mexe Cheiro de empolgação Ficava no sobe e desce Que poder de sedução Viver com seu rebolado Pra dentro apaixonado Ficava no teu jeito de zambar Cheiro de empolgação No sobe e desce Que poder de sedução Quero seu amor, crioula Por favor, não seja droga Pra que serve, dá pra amar Se você não sabe o que é se dar Pra alguém da cor, pois é Olha o sonho da pele preta, cusá É pior pra se aturar Mas se me der na menina Quero ver alguém amar É o seguinte, quem tem joga Cabelo, cabelo, chai, quero você Ficava no seu cabelo, cabelo, chai, quero você Quero seu amor, crioula Por favor, não seja droga Pra que serve, dá pra amar Se você não sabe o que é se dar Pra alguém da cor, pois é Olha o sonho da pele preta É pior pra se aturar Mas se me der na menina Quero ver alguém amar Mais do que eu Cabelo, cabelo, chai, quero você Cabelo, cabelo, chai, quero você Vou na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Me apaixonei sem perceber Eu não queria acreditar Eu vim tocar nessa roda de samba Só pra ver você samba Tentaram até me convencer Que ali não era o meu lugar Mas eu voltei nessa roda de samba Só pra ver você samba Achei que me dei bem Que não tinha ninguém Pra concorrer comigo Que só pro meu castigo Dotei que até mesmo a mulherada Estava ali pra admirar O povo não cantava Meu cavaco não chorava O surdo não marcava Eu sem acreditar Todos foram na roda de samba Só pra ver você samba Alô, Tião! Todos foram na roda de samba Diretamente de Caxias Vai! Só pra ver você samba Todos foram na roda de samba Só pra ver você samba Só pra ver você samba Todos foram na roda de samba Só pra ver você samba Chama! Chama! Quem não tem cabelo não carrega trança Quem não tem cabelo não carrega trança Me levantei na porra que ele me enumpece Catigreiro, Catig plants, Catigo é na urna Moida Bahia queimou Clube da Enxonena Moida Bahia queimou Catigreiro, Catigreiro, Catigality E no peguei na porra Ei, vem cá menino, não me apavora, não me alucina, deixa-me cura Vem cá, meu bem, meu amorzinho, vale por cem, o seu carinho Olê, olê, cadê você? Olê, olê, cadê você? Xaraó, até a luz, já vai embora, sai dessa rua, fez uma prata, vem, venha comigo Vamos pra casa, se não, olê, 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 cadê você? Olê, olê, cadê você? Vai lá, 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 vai lá É, vai lá no batuque e samba, não fique de marra, vem cá, não deixe essa onda quebrar Meu papo já vai navegar, vou dar a partida Vem cá, o pude sem coco não vai, estou preparando jantar Vem lá, sobremesa, manjar, pimenta não pode faltar Se você tem feira, é onde a dor é Bota alho, sal, gueto, pimentão, alô, Mauro Júlio É, pois é, estou procurando o José, ficou de me dar um calcão Fiquei na Bahia, um axé, de olho no acaraché Ganhei um amleta no fim, viu, mamão?! Pra mim! Olha meu amor Olha meu amor, esquece a dor da vida Desde o desamor, assim que ando na avenida Nesse ano eu não vou acabar, vou virar Eu vou, eu vou, cacique e a só vou parar na quarta-feira Eu vou, eu vou, cacique e a só vou parar na quarta-feira Na onda do cacique, eu vou, cacique e a só vou Na onda do cacique, eu vou, cacique e a só vou Cacique e a só vou parar na onda do cacique E eu não quero saber E eu não quero saber mais dela Foi embora da portela Dizendo que sou a portela Lá em Bagueira, que é bom Ah, meu Deus do céu Meu Deus, companheira Cima do de Badoeira Seja o que Deus quiser Foi morado, chame Vem a doce, companheira Cima do de Badoeira Cima do de Badoeira Seja o que Deus quiser Dona Fia, Dona Fia Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Ioiô, moleque maneiro Vem lá do salgueiro Esse é o valor Ele toca cavaco, maneiro E no pátio, no alto É bom ver, sabe? Quem sabe do seu paradeiro É pra ver o cavaco, tantã Quando encontra a baseada Só chega em casa de manhã Dona Fia, Dona Fia Cadê, ioiô? Cadê, ioiô? Cadê, ioiô? Cadê, ioiô? Cadê, ioiô? Cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Ioiô, cadê? Cadê, ioiô? Cadê, cadê? Cadê, ioiô? Onde? Para alegrar o pagote Que eu tô preparando Lá no meu quintal E foi num samba pra frente Que eu vi o barrando Dançar pra eu ioiô Mas ele está crescendo Deixando o barrando De bom bom Toda Fia, cadê, ioiô? Cadê, ioiô? Cadê, cadê? Cadê, ioiô? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Ioiô, cadê, cadê? Cadê? Vai buscar um querosene pra acender o vulgareiro Vai buscar um querosene pra acender o vulgareiro Mamute do cavaco, rozeri, tanta rufina, é do paneiro Vai buscar um querosene pra acender o vulgareiro Arthur Luís do récord, récord tem um banjo e um violeiro Vai buscar um querosene pra acender o vulgareiro Pediu pra parar! Muito boa noite a todo mundo que tá aí presente! Valeu pela moral! E já gostaria de começar esse pagode homenageando as mulheres casadas, tá querido? Aquela que atura o cachaceiro chegando de madrugada em casa Tem que temperar o feijãozinho na madruga O cara chega na madrugada de domingo e quer o almoço meio-dia em cima da mesa O negócio tá prontinho O que pode um negócio desse? Onze e meio é o almoço Eu vou defender essa mulher porque eu tenho uma igualzinha em casa Aquilo que era mulher Ela não te acordar cedo, saía da cama, na ponta do pé Só te chamava tarde, sabia teu gosto Chocolate, biscoito, salada de frutas Ah! Suco de mamãe Suco de mamãe O almoço era a pilha miola Alô, eu bicho de cambalhona Uma coisa lá grega pra ter ta corada Vendo bom No jantar era a melhor partura da almoço Ainda tinha opção É, mas não mole, ela dispensou você Bota a mulherada Bota a sal na batida Buitão, buitão Não brinca preta não Quis comer arroz doce com guiavo Bota a sal na batida Quero ouvir a mulherada agora, vai Tá bonito, hein, tá bonito o clima Eu vou lá no purão Eu tiro na mão E eu Foi pra rua de novo Chegou, viu, uma mulher de pavela Olha que o bicho pegou A polícia chegou O bicho levou A engana entrou Foi pra rua de novo Eu vou lá no purão da janela Chegou, divulgou, apagou, 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 apagou A dor viu, uma mulher de pavela Ela deu o beijo dela Olha que o bicho pegou A polícia chegou O bicho levou A engana entrou Ela não tinha o bem feito Aquilo que era a mulher Olá, Arthur Luiz Olá, Arthur Luiz Aqui o pagode pega fome, meu pai Mas por isso que o chão vai continuar E ser mulher Então vamos que vamos Homenagem Arlino Cruz Lalayá, lalayá, lalayá Se hoje somos folha, bota a metade Fechada a cortina Se os ruídos não se encontram mais E os solos perderam emoção Se acabou o gás Pra cantar o mais simples de frango Pra desconto